Estranho no saque play Grande smash de Garavine 15-0 Oloca Oloca 15 liga Inscreva-se Oloca 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 Outdoor, 30 iguais Primeiro set Grande saque no Polistrano, 40-30 Boa jogão, viu? Para centrais, para centrais Torcida, torcida Torcida é forte Outdoor, 0-15 Grande saque 30-0 Brasil É o primeiro set Das semifinais É o primeiro set Obrigado. Grande saque de Marquinhos. Bom, o jogo vai se dar início a outra semifinal. Ralf e Diogo contra Chaparro. E aí? Grande saque de Garavine. 15-0. 0-2. Grande saque de novo. 30-0. Garavine estranho. Contra Thales e Marquinhos. Grande. Grande smash. Agora Thales. Brasil em quadra. Brasil contra Itália. Clássico do Bitstânio Mundial. 30-15. Outside. 30 iguais. Caravine sacana agora. Caravine sacana agora. Caravine. Outside. 30-0. Nicolo Strano. E Garavine. 40-0. Tales e Marquinhos. Primeiro set. Terceiro game. Outside Grande saque de Itález Quinze iguais Quarto game 3x0 Brasil Primeiro set Quadra 17 Domingos Ferreira contra Zé Pedrosa Simples masculina B Outside Quinze e trinta Grande saque de Itález Grande acelerada de Marquinhos Fazendo Quarenta e quinze Não, desculpa Trinta iguais Trinta iguais Quarto game Primeiro set Que saque de Itález Quarenta e trinta Brasil agora para fechar Quarto game 3x0 Brasil Primeiro set Que saque Mais um grande saque de Itález Completo 0x30 Quinto game Primeiro set 0x4 Grande bola Grande lobby De Marquinhos 0x40 Quinto game Do primeiro set Zero Itález Quarto Brasil Grande Grande smash Garavine 15x40 Quinto game 0x4 Primeiro set Grande saque de Colestrano 30x40 Primeiro set 0x4 Outside E assim termina o quinto game Faça sua portabilidade para a Tele A empresa que mais cresce no Nordeste Internet vibra ótica Maior velocidade É isso aí Brasil Vamos lá Agora no saque Marquinhos 5x0 Primeiro set 0x15 15x13 Quarto game Primeiro set 5x0 Zero Itález Quarto 13 Outside 15x30 Leona Segura o jogo da 17 Tá Vou fazer a semifinal da feminina Da masculina Quadra 14 Hilberto e Bruno E Ibe Davi Hilberto e Bruno E Ibe Davi Quadra 14 Grande lobby agora de Garavine 15x40 Sexto game do primeiro set 5x0 Brasil Hilberto e Bruno E Ibe Davi Quadra 14 Quadra 13 Carlos e Felipe Guilherme Henrique Dupla masculina Semifinal 30x40 Agora Garavine sacando 1x5 Grande acelerada de Estrano 15x0 Grande saque de Garavine Em seguida de um grande smash Nicolestrano 30x0 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 1x0 1x0 Itália 5x0 Brasil Primeiro set 5x0 Sf2 6x0 1x0 9x0 3x0 1x0 Digerei 6x0 5x0 4x0 1x0 1x0 2x0 1x0 Um grande smash de Marquinhos, um Itália, cinco Brasil, primeiro seto. Um grande smash de Marquinhos, um grande smash de Marquinhos, um Itália, cinco Brasil, primeiro seto. Um grande smash de Marquinhos, um Itália, cinco Brasil, dois Itália, primeiro seto. Um grande smash de Marquinhos. Um grande smash de Marquinhos, um Itália, cinco Brasil, dois Itália. Quarenta iguais, cinco Brasil, dois Itália, primeiro sete. Agora a gente está no saque com a bola do sete. Começando agora o segundo sete. Um a zero Brasil. Quinze zero. Um grande smash de Marquinhos. Um grande smash de Marquinhos. 30 a 15. Segundo sete. Começando agora o segundo sete. Nicolistrano sacando. Um grande 구독ura será uma boa e一起 going to�로ha as 116 será queridas. Um grande smash de Marquinhos. Um grande davidão com uma grande afinidade e a primeira parte arriva para outras meninas. Duplo mista A, quadra 3 Quadra 3, mista A Richard, Carol, Ana e David Richard, Carol, Ana e David Davi, quadra de número 3 Richard, Carol, Ana e David, quadra 3 Grande bola do Marquinhos Pessoal Trocou o kit ontem e ficou sem camiseta Procuraram o kit lá no setor de troca Lembrando que o bar do evento está funcionando normal Zero, trinta Quadra 3, Clini, Ziline, Adriana e Ana Paiva Dupla feminina 45, quadra 3 Dupla feminina 45, quadra 3 Esse é o segundo set da semifinal Brasil-Itália Marquinhos Sacano, primeiro set 1 a 0 Brasil Ei, descansa aí um pouquinho Grande bola do Brasil Grande bola do Brasil Grande bola do Brasil Feminina 45, quadra 3 Feminina 45, Clini, Ziline, contra Adriana, Cláudia e Adriana, Diana Paiva, quadra 3 Feminina 45, quadra 3 Feminina 45, quadra 3 E assim a Itália quebra o serviço do Brasil Esse é o segundo set da semifinal Primeiro set o Brasil ganhou por 1 a 0 Agora estamos no segundo set 1 a 1 Brasil 1 a 1 Brasil e Itália Garavine Sacano agora Grande acelerado de Marquinhos 0 a 15 1 a 1 Segundo set Esse é o primeiro jogo da semifinal Segundo set Brasil-Itália O primeiro set do Brasil ganhou por 6 a 2 Garavine Sacano, 1 a 1 Grande saque agora do Brasil Desculpa, grande saque da Itália Garavine no serviço Pessoal, a outra semifinal está acontecendo Ayrton e Chaparro contra Diogo Carneiro e Ralph Obreio Garavine no seu serviço 1 a 1 Vai começar a Thales Sacano Grande lobby Grande saque de Thales 15 Brasil 0 Itália 1 a 2 Segundo set Pena Bola do Marquinhos ficou na rede Agora 15 iguais 1 a 2 Segundo set Dupla feminino Dupla feminina B Final Daniela e Ana contra Lady Olga Quadro a 8 Grande saque da Itália 30 a 15 30 a 15 30 a 15 40 a 15 1 a 2 Segundo set E assim o Brasil confirma o seu serviço 2 a 2 2 a 2 2 a 2 agora 0x15, 2x2. Grande saque, Nicolistrano quebrando a bola e Garavini finalizando o ponto. 15 iguais. É, porra nenhuma. Grande troca agora. Brasil fecha o ponto. 15 e 30. 2x2. Brasil e Itália. Esse é o segundo sete. Primeiro sete. O Brasil fechou por 1x0. 6x2. O primeiro sete. Brasil. Brasil. Grande smash. Itália. 15 e 40. 2x2. Atenção. O primeiro sete. O primeiro sete. Atenção e o primeiro sete. O segundo sete. O segundo sete. O primeiro sete. Não pode ter o resto. Não pode ter o resto. O primeiro sete. E é assim o Brasil. O Brasil ganhou o primeiro sete por 6x2. O Brasil ganhou o primeiro sete por 6x2 e agora o segundo sete por 3x2, 15x0. Grande saque na paralela de Marquinhos, 30x0. Grande smash agora no meu bolo estranho. 30x15, 3x2 segundo sete. O saque fica na rede de Marquinhos, 30 iguais. 3x2 Brasil segundo sete. Grande acelerada de Marquinhos e Vitales agora. Marquinhos e Vitales agora. Marquinhos e Vitales agora. Grande bola, a bola foi dentro. É Brasil 4, Brasil muito bem no jogo. Agora completando o seu serviço Marquinhos. 4x0 Brasil, 2x0 Itália. Garavine agora no saque, 2x4. Esse é o segundo sete. Primeiro sete o Brasil venceu por 6x2. 1x0 Brasil em sete. E agora Garavine sacando. 2x0 Brasil em sete. 2x0 Brasil. 0-15, 2-4, segundo seto. Pena. Quinze iguais. Quatro e dezessete, sinal simples masculina C. Sérgio Calbucci contra Marcelo Barbosa. Quatro e dezessete. Quinze iguais, Garavinho sacando. Grande acelerada agora de Nicolistrano. Trinta, quinze. Dois Itália, quatro Brasil. Esse é o segundo sete. Brasil ganhou o primeiro sete por seis a dois. Grande gancho agora do Nicolistrano. Quarenta, quinze. Dois, quatro. Garavinho no Sessifis. E assim Garavinho com firme no Sessifis. Play para a tarde. Não vi se essa bola passou. Agora me perdi no beijo. Tentei. Agora com um grande Salle de Tales. Na cruzada. Plata. cuidado na turma, Bruno. Assistida. Brasil, muito bem na partida. Muito firme desde o primeiro set Ganhou o primeiro set De maneira impecável Vocês dois Agora Thales no seu serviço 4-3 Brasil Grande acelerada Thales Acredito que o jogo está 40-15 Não vi a primeira bola se passou Mas vamos lá Bota peso Brasil Grande saco de Thales Isso mesmo Confirmou seu serviço Thales O Brasil confirmou seu serviço 5 Brasil 3 Itália O Nicolo Estrano vai para o seu serviço agora 3-5 3-5 Outside Os mestres sabem que foram para fora 0,15 3,5 0,30 0,7 3,5 1,7 a 0 Brasil ganhou o primeiro set 1,6,2 Brasil agora com grande chance de fechar o jogo nesse game 0,8 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 0,9 0,8 0,9 0,8 Granda acelerada de Marquinhos Outro 3,5 0,08 0,13 0,9 0,8 0,9 0,8 3 Brasil, 5 3 Itália, 5 Brasil É isso mesmo Agora Só para sacar com a possibilidade de fechar o jogo 0-15 Você está certo, meu amor Você está sendo certo Grande saque de Marquinhos Contou um pouco com a sorte, a bola bate na fita Mas vai dentro 15 iguais 15 e 30 Grande saque de Marquinhos 30 iguais 5 Brasil, 4 Itália Esse é o segundo set Primeiro set 2 para o Brasil Marquinhos saque Grande troca de curta Agora Nicolistrano Fecha o ponto 30 e 40 5-4 Brasil Grande acelerada de Tales 40 iguais Brasil agora com chance de fechar o jogo Martins no saque 5 a 4 No segundo set Brasil 1 a 0 em 7 Chama-se brasileiro agora para fechar o jogo Eita Tinha pena Itália quebra o serviço do Brasil Empatando o jogo em 5 a 5 no segundo set Agora Garavine no saque 5 a 5 5 a 5 Pessoal Lembrando que ontem quem trocou 15 e 0 15 e 0 Ou trocou para um tamanho grande Preferia ter Procurar já que ele ia no setor de troca Também quem quiser adquirir A camisa do evento Manga longa ou manga curta Com proteção ou V É um split para vender O marco último é funcionando Com combo de raio De água Esse é o segundo set 5 a 5 Brasil venceu o primeiro set Por 6 a 2 São todos os filhos Isso E o marco último é que não é que não é que é Você vai as grandes Com a bandeira Vamos 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 Claro Isso É a pena A pena O bala do Marquinhos de Tales 30 a 15 Bolestrando o Mato Ponto Agora 40x15, 5x5, segundo sete Já que o jogo está 5x5, segundo sete, 40x15, Itália, Garavini Sacano, primeiro sete, 6x2 Brasil Garavini fecha seu serviço, 6x13, Itália, segundo sete 15x0 Brasil que teve realmente a bola do jogo para fechar, mas a Itália quebrou Agora 15x0, 5x6 15x0 Não, Jac, agora o jogo está 5x6 Grande saque de Itália, 30x15 Brasil Brasil, esse é o segundo sete, 5x6 É isso aí, vamos lá, Brasil, 30x15 É isso aí, vamos lá, Brasil, 30x15 Grande saque de Itália, 40x30 40x15, 5x6 Bola muito importante agora do jogo Itália com o match point para fechar o segundo sete 40x15, 4x15 40x15, 4x15, orthodox桐, 48x15, 5x, 3x4 Grande saque de Itália, 40x15, 5x6 Grande saque de Itália, hizo seu serviço e agora vamos pro Bom, bom, bate bem temído uma piaca E agora vamos pro Thai break no segundo set. Marquinhos agora vai pro saque. Thai break no segundo set. 1x0 Brasil. 4x14. Pista. Ana e David. Outside. Grande fechada de Marquinhos. 2x0 Brasil no Thai break. Grande saque de Marquinhos. Saque no meio. 3x0 Brasil no Thai break do segundo set. O Brasil ganhou o primeiro set por 6x2. Garavine sacando agora 0x3. Grande bola Garavine. 3. Queria agradecer a audiência aí do meu parceiro. Nosso grande jogador aqui do Nordeste. Jefferson Rodrigues. Atleta Natal se recuperando a pontuzão. Melhora Jefferson. Todos nós aqui queremos você ir em volta. A esquadra o mais rápido possível. 1x3 Thai break do segundo set. Outside. Grande saque em Thales. 4x2 Brasil no Thai break. Thales de novo no saque. 4x2 Brasil no Thai break. 3x2 Brasil no Thai break. 5x2 Brasil. 2x5. Agora Nicolo Estrano Sacano. 3x5 Brasil no Thai. 3 e 5 4 e 5 5 Brasil 4 Itália Esse é o Die Break do segundo set Primeiro set Brasil ganhou por 6 e 2 1 a 0 Brasil Agora Marquinhos no saque 5 e 4 Grande saque de Marquinhos 6 e 3 6 e 4 Agora o Brasil com a possibilidade de quebrar De finalizar o jogo Match point A bola do jogo na mão de Marquinhos Que vai para o saque O mundo da Itália Agora Garavinho no saque 5 e 6 Mais um match point Brasil Esse é o Tie Break do segundo set Itália e Brasil Brasil contra Itália Um clássico Do vídeo de tênis mundial Garavinho no saque Match point Brasil Vamos lá Bola bate na rede Sai da trajetória Contra Itália 6 e 6 Itaibre Dupla masculina 55 Dupla campeã Eduardo Esmerrazé Igualítio Parabéns Grande saque agora de Garavinho No meio da quadra Fazendo 7 e 5 no Tie Break 7 e Itália 5 Brasil 7 e Itália 5 Brasil 7 e 6 6 e 5 6 e 5 6 e 5 7 e 7 6 e 5 6 e 5 6 e 5 Mas acaba fechado aqui 7 e 5 7 e 6 7 e 6 6 e 7 Tales agora no saque 6 Brasil 7 e 7 7 e 7 Tales agora no tie break Para Itália Tales sacando Bola na rede PN assim A Itália fecha o segundo set No tie break Marquinhos sacando Grande saque de Marquinhos 15 e 0 Grande bola Grande saque e grande acelerada de Marquinhos 30 a 0 Grande saque de Marquinhos Outside, pena, grande troca de boquinha, 30x15. 30x15. 30x50. Outside. Outside, 30 a 40 Grande Chaco do Marquinhos, 40 iguais Esse é o terceiro 7 Outside Zero 15 Grande Chaco do Marquinhos Zero 30 Esse é o terceiro 7 Brasil ganhou o primeiro 7 A Itália ganhou o segundo E esse agora é o terceiro e decisivo 7 Zero 30 15 e 30 30 iguais Iguais 1 a 0 Itália no terceiro 7 A Outside 30 a 40 Se mexe agora de Garabini 40 iguais 1 a 0 Itália 1 a 0 Itália no terceiro 7 1 a 0 Itália no terceiro 1 a 0 Itália no terceiro 7 Grande Smeche agora de Itália no terceiro 7 Grande Smeche agora de Itália no saque 1 a 1 terceiro 7 Grande Smeche agora de Itália no terceiro 7 15 e 0 30 a 0 70 a 0 30 a 0 Grande ponto agora Grande saque Itália Excelente recepção no colostrante Quebrando a bola Martins acelera A dupla da Itália defende E finaliza o ponto É Brasil e Itália Terceira seta Semifinal Fora Bola 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 fora